Pessoal, aproveitando as nossas filmagens sobre escola, vou estar filmando para vocês a escola EMEI, José Legaspe Moinha. Aqui é o Moinha, quando a gente era criança a gente passava no vão desses negócios aí. Imagina só que a gente era magrinho. EMEF José Legaspe Moinha. Muita gente estudou aqui também, principalmente poradores aqui das redondezas, do bairro aqui. Olha que legal o Moinha. Piançada brincando aí, olha. Está vendo? Essa é a escola do Moinha. O pessoal que vê o muro da escola já vai lembrar. Daí ao lado aqui fizeram uma pracinha, está vendo? Tem muita gente que nem deve conhecer muito que tem essa pracinha. Agora tem uma pracinha aqui do lado. Antigamente era um matão violento aqui. Está vendo? Os pavilhões. Muito legal lá. Tem uma abertura da criançada passando. Lá atrás, está vendo o barracão lá, gente? Lá é a quadra, coberta agora. É um luxo. Para nós não tinha essas coisas não. A gente que é morador aqui da Vila Paraíso vinha jogar bola e não tinha cobertura não. Hoje em dia tem. Está vendo, pessoal? Essa é a escola MF de José Legato Moinha. Valeu? Vale lembrar que... que o Água Vlog tem o apoio do Disque Aguaí e Água Mineral. E quer ver nossos vídeos? Entra lá no canal. Canal Aguaí e Água Vlog no YouTube. E logo também estaremos postando vídeo lá no Facebook. Que é Disque Aguaí e Água Mineral. Aguaí. Orgute-se-aguaiano. Valeu, gente!